Vai entrando um cortejo com um maestro à frente, né? O Flavinho vai de maestro, não é? E o Beto não vai empurrando o Rafa? Flavinho, Rafa, Mel e Beto, ou Beto e Mel. Aí tem uma coisa deles param, aí tem uma primeira trombada, não é? Eu acho que a trombada acontecia mais de uma vez. A gente até falou de alguma coisa, que a gente é muito da não repetição de piadas. No cortejo, quem inicia é a Mel, porque um para, mas a Mel não para, então acontece isso. Eles estão falando, eu vou me lembrando dos quatro entrando, a gente fez umas 38 vezes e eles repetiam para acertar o tempo e abrir a caixa do violino e fazer a boca do Rafa. E o Rafa para mexer o ombrinho. Ele está fazendo ainda o ombrinho, o ombrinho, o ombrinho. O Rafa começa a rir, porque o Flavinho não ameia de acertar aquela estante. Começa a rir, mas aí a cadeira do Rafa está no pé dele. Maravilhoso. Tenta abrir o durex da fita. Isso. Aí tenta abrir, tenta abrir. Aí começa aqui, né? Aí ele se diverte com o ombro que ele está tentando abrir. Meu, você vai tentar parar o ombro do Rafa, e você também continua. E aí vamos reação em cadeia. Ah, muito bom. E aí a fita acaba que enrola todo mundo, né? Isso. Sai todo mundo no bloco. Bloco do Unidos da Suzy Bianca. Bora. E aí E aí E aí E aí O Conexões vem de um processo de várias pessoas, primeiro antes do Conexões ainda, a companhia tinha mais acesso à Suzy, montando os espetáculos, a coreografia, ao Flavinho, ao Will, ao Beto. A companhia já estava sempre no seu núcleo, né? E aí vem Carlinhos, que faz Vida de Circo, aí o Ari, que assumiu Conexões, aí infelizmente nós perdemos o Ari, aí entra eu. Então eu acho que cada pessoa que entra num processo, né, seja ele que já está numa continuidade ou se é um processo novo, eu acho que tira um pouquinho da zona de conforto de quem já está, mas tira da zona de conforto de uma maneira boa, né? Porque cada pessoa que vem tem algo mais a agregar. Eu falo que sempre é um processo de troca, tudo na vida é um processo de troca, um processo de energia, de dar e receber. E com a partida do Ari, eu pensei, meu Deus, quem que a gente vai colocar agora no lugar, né? E aí me veio na ideia a Cíntia. A única coisa, talvez, que possa ser um impeditivo, é o fato de ela estar sempre mais com o pé fora do Brasil do que dentro. Mas pensei, vamos aproveitar este tempo que ela está aqui, ela monta, ela dirige e pronto. E nas idas e vindas, ela vai ajustando. E hoje, né, a gente tem a grandissíssima questão da conexão por aqui que estamos aqui, que não é mais um impeditivo. Mal sabemos o quanto isso ia ser importante hoje em dia. Estamos nós cá, aqui, olha só. Então, fiz o convite para ela e ela topou na hora. Você passou o mantô e o abraço para o senhor. Não, abraça. Aí, tipo, você vem lá. Você deu o rogão, olha que ele te viu e você está assim, ó. Ah, quer dizer, quase, tipo, ele vem e ele vai lá, você vai cair e, opa, você vai apurar ele. É muito bom, muito bom você ter uma pessoa que olhe por você, que te dirija, que te diga o que você olha, que não, vai para lá, vai para cá. Nossa, a gente que é bailarino é de extrema importância, né, para todo mundo, para o ator, enfim, para a probata. E a Cíntia, ela tem essa visão muito ampla, porque, além de ela ser bailarina, ela é uma probata também. A Cíntia é coreógrafa, eu cansei de fazer espetáculo com a Cíntia, que estava uma bagunça e ela chegava para organizar aquela bagunça. É, espetáculos, assim, que já estavam prontos e faltando um mês o negócio estava caótico. E chegava lá a Cíntia e pôr o rogão no barracão. Ela tem esse talento, Marcos, ela limpa, ela tira da frente o que está sobrando e faz aparecer o que realmente importa. E a Cíntia sabe colocar aqui no ovo? Sim. Primeiro, eu precisei entender, né, qual era a proposta do Ari, a proposta do roteiro, a proposta dos artistas, para aí começar dando forma, assistir tudo, vi vídeos antigos, vi o que tinha, o que não tinha. Aí, entrei de cabeça, a gente deu umas apertadas aí e a gente fez aí um apanhadão para fazer o nosso primeiro ensaio aberto. Vamos lá, que eu vou complicar um pouquinho. Agora eu entendi. Nada disso aqui importa. Não importa o resultado. Mas e o processo que eu passei e que eu sempre vou passar? Desse ensaio aberto que a gente falou, então tá, temos um piloto. Agora vamos destrinchar e vamos elaborar melhor o espetáculo. Nós fizemos um ensaio aberto e depois veio a pandemia. O espetáculo ainda não está pronto, teve muitas coisas ainda para a gente ajustar e aí veio a pandemia. Tivemos que parar tudo e estamos agora aguardando para poder retomar presencialmente. Ah, agora eu entendi. Se cada personagem é um instrumento musical, eu preciso orquestrar esses instrumentos, é lógico. Eu venho da dança, venho das acrobacias do circo. Todo mundo é um apanhado de muitas vertentes artísticas, né? Mas certamente o clown não é a minha expertise, né? A gente tinha estruturado mais ou menos o número, aí eu sou 5, 6, 7, 8, né gente? Eu vou estruturar, eles entram, eles param, aí você dá a risada ali, aí você faz o seu que. A gente brinca com as criatividade e tudo, mas a agregação de vocês foi, assim, essencial. A gente teve a ajuda de quatro grandes palhaços de São Paulo. A gente fez a primeira estruturação com o Marcelinho, que também já trouxe outras ideias, outros momentos de criar, como criar, a partir de uma palavra, ou a partir de um sentimento, ou de um que joga para o outro. Eu tive esse primeiro dia com eles, lá no ensaio, que foram duas horas, e a gente descobriu o número, descobriu a qualidade de cada personagem, o que pode ser feito, e eles na hora falavam que sim para tudo. Eu amei, porque a gente passou duas, três vezes o número que eles estavam fazendo, e eu fiquei apaixonado, depois desse dia eu apaixonei por todos esses malucos aí. Depois, uma mínima lançou na internet essa questão de eles ajudarem as pessoas a montarem os seus números. Eu falei, olha que máximo, esse número ainda também precisa de mais ajuda, eu vou pedir para os seguintes. Aí eu me inscrevi, e passamos. Ficou mais difícil agora, viu, Sinti? Agora você deu uma caprichada legal agora, hein? Os meninos, eles tinham uma certa, tem ainda até hoje uma certa resistência, que eles dizem assim, mas eu não sou palhaço, Suzy, eu sou bailarino. Eu falei, não gente, tudo bem, eu não quero que vocês se transformem em palhaço. Mas a cena, ela é uma cena cómica. Se transformem nessa cena, num palhaço. E é muito legal, porque acho que eles também começaram a perceber e se descobrir, né? É como o próprio Fernando Sampaio disse, o Rafa já é um palhaço. O Rafa é palhaço. Já é. O Rafa é palhaço. Feito, está pronto, tem expressão, ele tem tempo de palhaço, tem tudo de palhaço. Quando nós fizemos o encontro nas oficinas, vendo em cena o Rafa, a Mel, o Flavinho e o Beto, a gente vê a qualidade dessas quatro pessoas, qualidades artísticas dessas quatro pessoas. O que a gente fez foi agregar três olhares distintos sobre aquilo que a gente assistia. E cada um com a sua usininha de bobagens, tentar imaginar o que é que a gente podia colocar de comicidade num gesto, numa fala, numa cena. Esse compartilhar dessa criação nos ensina demais, né? Da gente ver o quão potente é o nosso encontro, a nossa disposição em fazer a arte, em fazer a coisa acontecer. E ela pode acontecer aqui, nessa telinha aqui. E foi o que a gente viveu. Foi muito bom. Foi um prazerzaço. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, com toda a ajuda que vocês deram pra gente, pra esse número, né? Que agora, ele é um número de comicidade. Agora, a minha curiosidade, meu interesse é de ver essa cena ao vivo, num palco. Imagina como eu fiquei, eu agora também, mais curioso ainda. Esse espetáculo é muito interessante. Ele vem vindo, vem vindo. Já teve um formato, começou num formato e agora já está em outro. Ainda está em processo, né? Isso que é muito interessante. E eu acho que isso é pra tudo. Pra todo processo de um espetáculo, tem esse processo que eu acho que é pra vida toda, né? Esse desenvolvimento não termina. Tem que ser em uma palavra? Nossa, é difícil, hein? O espetáculo Conexões é... Amor. A gente diz respeito à arte, você não escolhe qual é a conexão. Ela acaba te escolhendo. E não sei se a gente tem o direito de negar isso também. A conexão é uma conjunção de fatores que te fazem se conectar um ao outro. Conexões a esse respeito e essa admiração e o entendimento do coletivo, né? De que nada é individual. Essa conjunção de pessoas, de momentos, de lugares, pra que tudo aconteça como tem que ser no coletivo, juntos, né? A arte conectou a gente, né? Mas aí tem uma conexão mais especial. O nosso amor pelo trabalho, nosso amor pela companhia. Que pra mim, na companhia, é só amor, né? A gente tem todos os perrengues, todo mundo tem os seus. Mas na hora de trabalhar, pra mim, eu vejo só amor. E bate muito forte, assim, no coração de ver que é isso, né? É o afeto, é o respeito, é o carinho, é o amor que a gente tem um pelo outro. E isso faz toda a diferença. E nessa pandemia, a gente percebe que a gente precisa disso. A gente necessita disso, né? Falei tudo? Arrasou, arrasou. Falou mais ainda, até. Eu me sinto feliz nesse espetáculo. Tá muito bonito, tá muito lindo. Eu amo muito a Cíntia, que mudou um pouquinho sobre o roteiro. Mas é muito bonito. Tô gostando bastante. Muito feliz de continuar dançando com vocês, que a gente não parou, né? A gente continua dançando online. Eu também, eu tô contente que eu também tô continuando dançando também. E tenho falta de abraço, tenho falta de tudo, de carinho. E quero voltar logo a tudo. E eu tô com muitas bandas. Suzy, cadê você, Suzy? Tô aqui tentando me controlar. Tá difícil, né? Meu Deus do céu. Vou começar falando que tava tudo legal até a Cíntia chegar. Aí a Cíntia chegou. Brincadeira, a Cíntia é parcerona nossa. Eu dancei com o Will em outra companhia de dança. Eu já tinha feito outros trabalhos com o Will. Minha parcerona, eu já carreguei muito. Isso é uma questão também legal de a gente... Posso parar aqui a gravação agora? Não. Antes que eu te gra... Tá. É... Tomou a bronca, né? Eu esqueci outra pergunta. Desculpa, gente. Peraí. Para. Eu tenho um cachorro que não pode me ouvir falando com outras pessoas. Ele quer atenção. Genial. Eu tava falando e tava no mundo, ó. Eu tô ouvindo, gente. Já sei. Já sei. Peraí. Vou tentar fazer uma coisa. Peraí. Beto fez uma almofada virar o Rafa. Dá pra bronca na almofada, manãe. O óculos eu deixo aqui ou eu ponho mais pra cá? Vídeo de uma hora no celular. Depois só mandar. Ninguém merece. Desculpa, desculpa. Maquininhas param. Eu não tenho. A coisa que eu gravei agora, aqui, no computador. Eu paro tudo. Como que eu faço pra te mandar? Gente, vocês não sabem. O meu não gravou. Sei lá, uma afirmação pra você mesmo. Já falo, mas... Quinze pessoas, né? Então, aí você... É o seu cachorro atrás de você. Pega, gente. Pega, gente. Pelo amor de Deus. Acabou. 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 Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto